Dizem-nos que queremos encontrar os zeros do polinómio. Este polinómio já aparece aqui fatorizado. Depois dizem-nos que represente todos os zeros do polinómio no gráfico interativo, ou seja, a interseção com o eixo dos x. Isto aqui é um screenshot da plataforma Khan Academy. Se fosse na plataforma, nós clicávamos aqui em cima dos zeros e eles surgiam aqui automaticamente. Nós vamos simplesmente representá-los aqui neste gráfico. Se quiserem parar o vídeo e fazer isto sozinhos, este é o momento certo. Muito bem, um zero deste polinómio é um ponto x tal que o p de x seja igual a zero. É um ponto x onde o valor do polinómio é zero. Isto é a mesma coisa que dizer que 2x vezes 2x mais 3 vezes x menos 2 é igual a zero. Bom, e a chave para resolver este problema está em pensar que basta que uma destas partes aqui seja zero para que imediatamente todo o produto seja igual a zero. Por exemplo, se 2x for zero, então não importa o valor que aparece aqui, que todo este produto é igual a zero. Então, vamos pensar. Quando é que 2x é igual a zero? Isto acontece quando x for igual a zero e obtivemos o primeiro zero deste polinómio. Se x for igual a zero, isto fica 2 vezes zero e depois, não importa o valor que apareça aqui, todo este produto vai ser igual a zero. E agora podemos perguntar-nos quando é que 2x mais 3 é igual a zero. Isto acontece quando 2x for igual a menos 3, ou seja, quando x for igual a menos 3 meios. E encontramos outro zero deste polinómio. Quando x for igual a menos 3 meios, esta parte aqui dá zero e não importa o que apareça aqui, que todo o produto vai dar zero. Finalmente, temos x menos 2. Quando x menos 2 for igual a zero, ou seja, quando x for igual a 2, esta parte aqui dá zero e não importa o que apareça aqui, todo o produto vai dar zero. Então, nós encontramos três zeros para este polinómio. E agora queremos representar isto aqui neste gráfico. E reparem que aqui, entre parênteses, dizem interseção com o eixo dos x, o que faz todo o sentido, porque em cada um destes pontos, o valor do polinómio é zero. Isto quer dizer que o gráfico vai interceptar aqui o eixo dos x nestes pontos. Por exemplo, aqui x igual a zero. x igual a zero, temos aqui este ponto. O gráfico vai de certeza passar por aqui, o gráfico deste polinómio. Depois temos o ponto x igual a menos 3 meios. x igual a menos 3 meios está exatamente aqui. O gráfico também passa por aqui. Finalmente, temos o ponto x igual a 2. x igual a 2. Nós não sabemos exatamente como é que é o gráfico desta função, mas temos a certeza que o gráfico vai passar por estes pontos. Ele pode ser qualquer coisa, não sei, pode ser qualquer coisa assim. Vem aqui de cima, depois passa aqui, passa aqui e passa aqui. Poderia ser, por exemplo, algo como isto. Mas também pode ser qualquer coisa como isto. Vem aqui de baixo, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Qualquer uma destas formas é possível. Nós não temos a certeza e, para termos a certeza, teríamos de fazer uma análise mais detalhada, teríamos de ver qual era o valor aqui do p de x, aqui entre estes zeros. Mas tem de ser qualquer coisa com esta forma. Nós não sabemos exatamente como é que é o gráfico, mas sabemos que ele passa por estes três pontos, passa pelos zeros deste polinómio. Então, vamos lá.